São 9,5 segundos para 4 pneus e 53 litros de gasolina. Se um piloto sempre perde posições quando faz o pit stop, é inaceitável. Eles podiam ser atletas profissionais. Rapaz, parece que a gente está num estádio de futebol. E o menor dos erros custa um tempo enorme na pista de corrida em velocidade máxima.